Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo do nosso canal. Gente, hoje eu vou gravar um pouquinho do meu dia, tá bom pra vocês? Acho que eu tenho que ir na rua, gente. Eu vou comprar umas roupinhas pros meninos, né? Porque sempre quando o pai deles tá dando uma pensão, eu sempre tô comprando alguma coisinha pra eles. E eu vou gravar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Também, gente, eu vou fazer pela primeira vez uma galinha caipita. Eu não gosto muito de fazer receitinha aqui no canal, porque eu sou muito criticada. Muita gente diz que eu não sei cozinhar, um monte de coisa. E eu fico, assim, às vezes até com vergonha, sabe, gente? Constrangida, porque é o jeitinho que eu sei cozinhar, mas, né, tem que gravar pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos começar mais um vídeo pro nosso canal. Gente, acabei de vir no mercado. Aí, vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei, né? É só assim umas comprinhas. Abaixa um pouquinho, minha filha, abaixa. Abaixa um pouquinho. Só assim umas comprinhas, assim, de coisinhas que os meninos gostam, que faltou, né? Aí, eu comprei aqui banana, né? Que a Maria gosta muito de banana. Comprei esse cheiro verde aqui, porque, olha, gente, esse frango caipira. Ó, acredita que deu, olha só, quase 40 reais. 36 reais, tava 16 e pouquinho o quilo desse frango aqui lá no mercado. Aí, eu comprei ele. Quero comer frango caipira hoje. Coloquei um pouco de feijão pra cozinhar agora. Aí, peguei aqui umas sopinhas por menino, né? Eles gostam muito. É dois de frango, dois de carne. Alho. Uns pacotinhos de bolacha, que os meninos já estão comendo uma aqui. E danone, né? Porque os outros temperos por frango, eu tenho. Frango, olha só que frango bonito. O frango, eu vou levar pra minha cunhada, porque eu não sou muito boa em partir o frango, assim. Não sei, partir o frango, sabe? Assim, nos pedaços. Aí, ela mora aqui do lado, ela é minha vizinha, minha cunhada. Aí, ela disse que vai arrumar pra mim, eu vou levar agora lá pra ela. Amores, eu também gostaria de indicar pra vocês o canal Um Pouco de Tudo e Família. Gente, lá é um canal onde ela ensina muitas receitinhas que você pode aprender. Tem um sabão, gente, que ela faz com óleo usado, né? Pra você economizar, pra você fazer aí na sua casa. Também, gente, ela ensina a fazer arroz com costelinha, tangica fácil, bolo de café, gente. Essa receita eu achei muito interessante. Ela ensina a fazer o bolo de café. Também, ela mostra o sítio, ela mostra um pouquinho de cada coisa, né? É um canalzinho, gente, que ela é muito esforçada, né? Ela grava bastante vídeo pra vocês. Então, vai ser o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Vocês vão lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Se inscrevam, coloquem a hashtag VimPelaCarla, tá bom, gente? Gente, minha cunhada cortou aqui. Aí, é bem grandão, gente, o frango. Vocês viram que deu quase 40 reais e o quilo tava 16, né? Mas aí a gente partiu, né, no meio. Deu um pedaço pra ela também. E agora eu vou fazer. Só que como já tá tarde, é mais de uma hora, eu vou fazer uma sopinha por menino. Pra dar deles esperar até, né? Não vou fazer isso tudo também. Vou temperar, gente. Aí eu vou fazer só essa quantidade aqui, ó. Porque eu achei muito pra fazer tudo. Os meninos estão comendo uma sopinha ali. Aí eu lavei, bem lavadinho com limão, né? Vou triturar aqui, ó. O meu negocinho aqui. Isso aqui, ó, que eu tenho. Que é a cebola, o pimentão, o alho, o tomate. Eu não sei muito fazer frango no chuveiro. Se você estiver escutando um barulho de pingo de água, né? Chuva não, viu, gente? Porque aqui não chove, não é. Aqui é quente o tempo todo. É que meu chuveiro tá com defeito de novo. Vocês lembram que eu arrumei naquele tempo? Coloquei um limão aqui. Gente, eu sou péssima de fazer carne de caldo, mas eu vou tentar. Aí agora eu vou cortar aqui os coisinhos pra colocar aqui dentro, aí eu volto. A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, olha só quanto feijão eu cozinho. Isso aqui é a metade de um pacote. Aí eu separo em porções e congela. Aí desocupo a panela. Agora eu vou colocar logo a galinha no fogo. Pessoal, agora eu vou colocar aqui, ó, o tempero. A panela não tá muito limpa não, porque eu tava cozinhando feijão e eu só passei uma água, sabe? Vou deixar um pouco desse tempero pro meu feijão. Vou colocar aqui. Aí eu vou colocar aqui um pouco de óleo pra refogar, né? E deixar refogar. Olha, pessoal, ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar refogar bem aqui. E, gente, tô falando baixo porque essa semana ele tá trabalhando durante a noite, sabe? E aí ele tem que dormir durante o dia. Quando é seis horas da tarde ele sai, entendeu? Deixa refogar aqui e depois eu volto. Gente, vocês acreditam que é a primeira vez que eu tô fazendo uma carne de galinha, assim, caipira. Eu sempre faço mesmo dessa... Aí eu lavei ela aqui, coloquei um limão e ela começou a sair assim, essa água. Não sei se é assim, né? Aí depois que tá assim eu vou colocar aqui a galinha. Eu vou colocar aqui e aí eu volto, gente. Porque só com a mão aqui é difícil. Aí, pessoal, coloquei aqui a galinha. Vou deixar ela refogar de novo, né? E o arroz e o feijão não vou mostrar fazendo pra vocês, não. Porque eu já mostrei demais. É um feijãozinho simples, sem nada dentro. Só mesmo temperado e um arroz. Mas a galinha, como é a primeira vez que eu tô fazendo uma galinha caipira, né? Eu tô mostrando pra vocês. Gente, ela tá soltando uma água aqui. Não sei se com vocês é assim também, mas eu vou colocar aqui meus outros temperos, né? Porque hoje eu só tô tendo o açafrão, o colorau e eu também vou pôr um pouco de molho de tomate. Aí eu coloquei aqui o açafrão, o colorau. Ela tá descendo essa água assim, ó. Aí eu vou deixar ela refogar aqui pra não poder pôr um pouco do molho. Tem muita gente aí que critica o jeito que eu cozinho, né? Mas se você cozinhar assim e tudo, gente, carne cozida, eu quero botar molho. É, muita gente fala que não precisa e tal, mas tudo eu quero colocar molho. Como tem só esse pouquinho aqui nesse saquinho aqui, eu vou colocar logo tudo. Ó. Eu acho que eu já vou colocar água. E vou acertar o sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de água. Como ela é galinha caipira mesmo, gente, eu acho que tem que... Acho que não pode ser tão pouquinho a água, mas eu vou botar só desse tanto aqui mesmo. Ai, a colher tá quente aqui só. Queimando minha mão. É a primeira vez que eu tô fazendo galinha caipira. Aí agora eu vou colocar o sal. Coloquei o sal, gente. Coloquei só um pouquinho, né? E agora eu já vou colocar na pressão. Depois eu boto o cheiro verde. Eu não gosto dele cozido, sabe? Depois eu boto o cheiro verde. Agora eu vou fazer meu arroz e meu feijão normal. Gente, eu coloquei eles pra banhar aqui. Olha a brincadeira desse menino. Ele manda as meninas se abraçar. Falou que ele precisa banhar pra almoçar. Fala baixo. O César tá dormindo. Fala baixo. César tá dormindo. Diz. Nós vamos lá buscar o sabão. Mãe, cadê o sabão? Vamos lá buscar o sabão. Vai. Gente, mas eles gostam. Aqui é muito quente, ó o sol, gente, ó. Tá vendo o sol? Aqui é muito quente. Eles tão fazendo muita zoada, a amor tá dormindo. E aí eles ficam pedindo uma piscininha, né? Ele tava pedindo uma piscina pra botar aqui. E aqui é muito sol. E quando eu deixo ele se molhar assim, é uma festa. Olha, amores, como ficou bonita. Coloquei só um pouquinho de água. Aí ficou esse molhinho aqui, né? Porque eu quero assim mesmo, que os meninos gostam de carne de caldo. Ela já tá molinha, coloquei com cheiro verde, né? Ela tá boa de sal, tá muito gostosa. Aí agora eu vou botar pra ferver só mais um pouquinho assim com cheiro verde. Sem ser na pressão. Nossa, tá muito bonita. Gente, olha só que delícia. Pessoal, eu coloquei aqui num prato pra mim um pouco, né? Eu coloquei assim com muito caldo mesmo, que eu gosto muito. Mas eu já experimentei ruim, então, comendo ali no chão. Oi, gente. Gente, só voltando agora aqui pra eu poder falar com vocês, né? Tô, assim, muito cansada. Eu passei o dia com as quatro crianças, né? Minha teada tá aqui, cuidando do Nicolas e também as duas meninas. Então, não deu tempo de eu ir pra rua comprar o que eu queria, né? Pro menino. Então, tem que esperar. Um dia, assim, que eu não for olhar o Nicolas. Gente, acho que eu vou parar de olhar ele. Vou esperar completar só esse mês. Vou dizer pra vocês logo, né? E eu não queria perder esse vídeo, né? Porque eu não fiz. Não comprei as coisinhas por menina. Amanhã eu vou fazer outro vídeo. Talvez indo lá comprar. Aí eu posto aqui pra vocês, tá bom? Mas como vocês não gostam de ficar sem vídeo, eu vou postar. Espero que vocês tenham gostado. Gente, às vezes eu me sinto muito cansada. Quatro crianças dá muito trabalho, muito trabalho mesmo. Que, filha? Sei não, mamãe tá gravando aqui. Muito é o trabalho mesmo. Pra vocês terem uma ideia, gente, tô tendo tempo nem de tirar minha sobrancelha. A menina marcou pra mim lá, porque eu tô me sentindo muito mal com minha sobrancelha, sabe? Ela tá bagunçada. A menina marcou pra mim lá, mas eu ainda não tive tempo. Então, eu vou esperar um dia que eu tiver sem os meninos, sabe? E aí eu pra mim ir lá fazer. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que vocês compreendam. Assim que eu comprar as coisinhas deles, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Não esqueça, gente, de me seguir pelo Instagram. O link tá aqui na descrição. E eu faço divulgações de canais. Se você quer divulgar o seu canal, me chama por lá aqui no link que a gente agenda tudo certinho, tá bom? E tá na promoção. Não esqueça do like, curta bastante, comenta e compartilha. Pelo menos com um amigo pra poder me ajudar, tá bom? Um grande beijo, meus amores. E até o próximo vídeo.